Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje um vídeo bem rápido, só para mostrar uma novidade para vocês. Eu estou com a Himalaya emprestada por uma semana, a Royal Enf me emprestou essa moto para eu utilizar como eu quiser, fazer os vídeos aí. Quem assistiu o vídeo completo que eu fiz da Crosser, mostrando ela em detalhes e tal, tudo certinho, eu vou fazer a mesma coisa com essa belezinha aqui, com a Himalaya. Vou ter vários vídeos aí, bem completos, falando sobre ela, os detalhes, item por item, a Himalaia na estrada, enfim, tudo que eu puder fazer nessa uma semana com ela, vou tentar passar as melhores impressões aí possíveis para vocês. E aqui eu coloquei as duas, uma do lado da outra, mas assim mesmo, por curiosidade, para quem não conhece, não conhecia, né, a Himalaia e agora passa a conhecer, Como eu fiz um vídeo em que eu falei que eu gostaria de ter comprado essa, mas eu acabei comprando a outra, então acho que vale a pena colocar uma do lado da outra aí, só para vocês terem uma noção aí. Algumas pessoas vão até falar que é uma heresia comparar uma moto com a outra, né, mas na verdade eu não estou comparando. Estou só falando que elas são do mesmo estilo, as duas são trails, só que essa daqui é uma trail média, enquanto a outra é uma mini trail. Mas a gente pode perceber que são duas motos aí, muito bem acabadas, bem completas, né, elas não são muito diferentes de tamanho não. A Crosser, ela é mais alta, eu tenho mais dificuldade para subir na Crosser do que na Himalaia, a Himalaia é um pouco mais baixa, apesar das características técnicas ali, falar que a diferença de altura de uma para outra é coisa de 5 centímetros. Na questão da largura, eu percebo a Himalaia é mais fácil de passar em corredor do que na Crosser, e enfim, é uma moto muito gostosa, eu vou ligá-la aqui para vocês, para vocês poderem escutar o motor dela. Eles me emprestaram essa moto que está nova, ela está com 304 quilômetros, eu rodei com ela até agora 16. Esse som do motor dela é muito legal, né, dá uma impressão de moto forte mesmo, bem potente. Realmente ela é, ela é bem potente, ela é bem forte. Ela só não tem muita velocidade final, mas esse também não é o propósito desse tipo de mototrail, que está tanto Himalaia quanto Crosser, não são motos para velocidade final. Se você pegar uma Tenerê também, uma XRE, não são motos destinadas a isso, né. Olha aqui, essa daqui lá tem a Sanfona, a Crosser também tem, esse paralama baixinho aqui que o pessoal critica bastante na Himalaia. Aqui também tem na Crosser, o outro paralama alto, paralama alto, luz halógena nessa, luz halógena nessa daqui também. São motos, obviamente, totalmente diferentes por causa da potência. Uma tem 149 cilindradas, a outra 411. Essa daqui tem 25 cavalos, enquanto a Crosser tem 12,5. Torque da Himalaia passa de 3 quilos, 3,2 quilos, se eu não me engano, enquanto da Crosser acho que é 1,2 quilos, 1,3 quilos. Mas também em relação ao peso, a Crosser tem aí 120, 130 quilos, essa daqui tem quase 200. E você, assim, eu estou acostumado com a Crosser, eu percebi logo de cara essa diferença no peso, né. Bom, vamos ligar a Crosser aqui também, vai coitado. Vamos deixar ela triste não, vamos escutar o motorzinho dela também. Minha Crosser está agora com 573 quilômetros. Tá aí, liguei a Crosser também, se ela não fica com ciúmes. Mas então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Aguardem aí que em breve vários vídeos da Himalaia, vídeos da Crosser também, vídeos do Monza também, logo logo eu volto a gravar mais vídeos dele. Então é isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo.